O Cruzeiro acertou a venda de 70% dos direitos econômicos do zagueiro Edu de 19 anos para o Atlético Paranaense. O Clube Celeste não confirma o valor por causa da cláusula de confidencialidade do contrato, mas deverá receber em torno de 500 mil dólares, cerca de 2,5 milhões de reais na cotação atual, e ainda ficará com 15% do percentual. Pelo acordo, o jogador ficará com os 15% restantes. O Atlético Paranaense fez proposta primeiro pelo zagueiro Kaká, também formado nas divisões de base do Cruzeiro. O Clube Mineiro aceitou a oferta de 9 milhões de reais, mas o defensor não chegou a um acordo com o rubro negro paranaense. Com isso, o furacão apostou as fichas em Edu, para suprir a ausência de Robson Bambu, vendida ao Nince, da França, por cerca de 47 milhões de reais. O presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, disse que o clube precisava vender algum jogador para fazer caixa, já que está com as folhas salariais de abril e maio em aberto. O dirigente ressaltou que a negociação foi muito bem pensada com o aval do técnico Anderson Moreira, que dispõe de outras peças para o setor. A reportagem completa está na descrição do vídeo. A reportagem completa está na descrição do vídeo.